Boa noite, caríssimas. Caríssimas, noite gelada, aquela friaca sulista. Boa noite, espero que estejam bem abrigados, de preferência com cobertorzinho assim, deixando só o nariz de fora. Acho que nem o nariz, porque essa hora até o nariz gela. Todos escutando bem? Tranquilo? Alguém dê um alô aí, por favor, para me saber se recepção sonora... Muita graça, Arthur, muita graça. Pois bem, então, vamos abordar mais um pouco da genética, assunto obrigatório, uma questão na URGS. Mas, provavelmente, uma questão para o Enem. O Enem gosta, como eu já comentei com vocês, reforçando, muito de biotecnologias, porque a gente vai trabalhar ao final dessa parte mais tradicional da genética. Estávamos falando de sangue, já tínhamos visto, então, os grupos mais famosos de sangue é o ABH. Grupo sanguíneo botando positivo e negativo. Óbvio que nós temos que saber o que é esse positivo e negativo. Quer dizer, foi descoberto a partir de trabalhos com o sangue dessa espécie de símio, a famosa macacabulata, o Rexus, conhecida como Rexus. Resolveram botar o sangue, tirar um pouquinho de sangue desse macaco que é muito utilizado nas pesquisas médicas. Resolveram tirar um pouquinho do sangue e... Vamos ver como é que os coelhos... Já que estamos respeitando o grupo sanguíneo AB0, vamos ver se eles também aceitam entre espécies diferentes. O que aconteceu? Tiraram um pouco de sangue do Rexus e colocaram no coelhito. Só que o coelhito começou a produzir anticorpos contra o sangue do Rexus, mesmo tendo obedecido os parâmetros lá que se conhecia de grupos sanguíneos. Pois bem, retiraram o sangue do coelho, separaram... O que que eles separaram? Tiraram as hemácias, centrifugaram, tiraram as hemácias e produziram um soro. Lembrando que soro é o plasma, nós temos o plasma com retirada dos fatores de coagulação. Então, quando tu diz, tu lê, a pessoa tomou um soro. Se for produto de sangue, foi o que? Centrifugado, o plasma, então, ficou só a parte líquida e ainda retiramos os fatores de coagulação. Óbvio, tem mais mecanismos ainda de preparo do sangue, mas o principal é isso. Então, tu ficou com o quê? Com os anticorpos. Lembra da tipagem de sangue, né? O soro do grupo A, soro do grupo B, que então a gente tem do grupo A, a gente tem anti-B. E o soro que vem do B, nós temos anti-A. Aqui, como o coelho reagiu, nós temos um soro com anti-RH. Ou seja, foi em homenagem ao próprio coelho, ao próprio macaco Rexus, que nós demos nome a esse novo antígeno. É um novo antígeno, mais uma identidade química que as células têm. Então, tinha no sangue do Rexus, quando o coelho, que não tinha, reagiu contraproduzindo anti-RH. Ao produzir esse soro, foi testado os seres humanos para verificar também se nós tínhamos esta identidade química nas nossas células. Óbvio que o que aconteceu após a testagem, surpresa, 85% das pessoas da amostra tinham reação positiva. Ou seja, tinham o fator RH também nas suas hemácias. E 15%, 15% não tinham este fator. Então, foi chamado estas pessoas de RH positivas e estas, por não ter RH negativo. sendo dominante, olha, pode ver o percentual, o positivo e recessivo, até pelo percentual, o RH negativo. Então, ter RH, ter RH é positivo. Não ter é negativo. Outra coisa, este coelho era RH negativo. Com a injeção de sangue com RH positivo, só os negativos podem produzir anti-RH. Não existe anti-RH negativo, não existe produzir contra o nada. Então, só negativo produz anti-RH. O sangue positivo, não. Ou seja, se fosse colocado em um coelho RH positivo, não teria reação nenhuma. Não teria reação nenhuma. Com isso, estou dizendo para vocês o quê? Porque pode o RH positivo doar para ele mesmo, para o mesmo RH. Agora, o negativo não recebe RH positivo, porque senão estimula a produção de anti-RH. Numa próxima transfusão ou contato com o sangue RH positivo, vai coagular. No indivíduo, o RH negativo vai coagular, porque ele já tem anti-RH. Agora, o RH positivo. Toma a nota aí. O RH positivo pode receber dele mesmo e do negativo. Bom, mas ele não produz anti-RH? Sim, mas no corpo, no corpo do próprio indivíduo, o RH negativo. Agora, o sangue dele ser doado não tem problema nenhum. Então, o RH positivo pode receber dos dois, negativo e positivo. Já o RH negativo, por produzir anti-RH, só pode ser para ele, ele receber o sangue igual. RH negativo. Negativo, negativo. Muito bem. Qual é o problema do RH? Ah, mas é bem simples assim, parece primeira lei de Mendel, né? Positivo, dominante, negativo, só se expressa se for recessivo. Barbado, tá? Muito bem. Mas tem que lembrar de uma doença e como ela se manifesta, né? Lembrando, mãe, quem é o pai em termos de RH e a criança em gestação também, qual é o grupo sanguíneo dela. Nome da doença? Eritro é vermelho, aquilo que é vermelho, eritro. Eritro, blastose, jovem, fetal, o período de vida. Período de vida. O que que acontece? Então, as células, as hemácias, não conseguem amadurecer durante o período fetal de uma criança. Ah, mas e o que que tem isso? Uh! Se é as hemácias que transportam oxigênio, te pergunto, o que que acontece se essa criança vem a nascer e só tem células jovens que não transportam oxigênio? O óbito vem em poucos minutos. Se tu não fizer uma transfusão geral, que inclusive tem que se fazer com RH negativo, então é bem difícil isso em alguns lugares. Tose fetal. Tose fetal. Esta é a maravilhosa... Tenebrosa internet. A gente está sempre sujeito a problemas. Vou tentar mudar a internet e já entro de novo com vocês. Tese fetal. Estão me ouvindo na boa e agora troquei a minha querida e maravilhosa internet. Por incrível que pareça, para quem mora no interior, pessoal, o ideal é ter dois provedores de internet, se não dá problema. Bom, vocês que assistem por Porto Alegre também, a coisa não é fácil ter uma internet legal. Deixa eu botar de novo aqui no slide que estávamos. Este aqui. Todo mundo conseguindo aí ver, tranquilo? Beleza? Então, mãe RH negativo. Casou com alguém positivo. Por isso, deu a condição para uma criança se desenvolver uma criança RH positivo. Porque a mãe não poderia dar alelo para o RH positivo. Quem deu foi o pai. Muito bem. O sangue de um não se mistura com o sangue de outro enquanto estiver em desenvolvendo aqui o feto. Temos a placenta, lembra disso. Mas, quando esta criança nasce, a placenta, quando ela também é expelida, às vezes os vasos sanguíneos da criança, derrama um pouquinho de sangue da criança na mãe. E aí vai estimular estes pequenas quantidades dessas hemácias, esse derramamento, vai estimular a mãe a produzir o quê? Vejam, isso foi no nascimento, hein? Foi no nascimento. Então, nós temos aqui aglutinogênios RH, nas hemácias que a mãe não reconhece e começa a produzir o quê? Anti-RH. Ela não tinha. Está produzindo agora. Então, a mãe foi o quê? Sensibilizada, estimulada pelo primeiro filho RH positivo. O primeiro filho. Então, a primeira gravidez foi a estimulação. A primeira gravidez foi a estimulação. Ou seja, sensibilizou a mãe, foi a criança RH positiva da primeira gravidez. Então, a reação que a mãe vai ter é produzir anti-RH para destruir essas células que ela não reconhece. Foi durante o parto, quando se expeliu a placenta, um pouco de sangue da criança que ficou aqui, passou para o corpo da mãe e ela produziu o anti-RH. Segundo a gravidez, é que paga a estimulação. Por que que paga a estimulação? Bom, passa pela placenta, pessoal, os anticorpos da mãe. Então, como a mãe tem uma carregada de aglutininas anti-RH, vai começar a destruir as hemácias da criança. E a criança produz mais, só que jovem, e vai, fica nessa guerra de destruição. Mas por que que a criança não passa mal? Porque todo o oxigênio é passada via por difusão, não há necessidade de grande eficiência da criança nesse transporte. Agora, quando ela sair do corpo da mãe, aí sim, tem que funcionar os pulmões e tem que funcionar o transporte de oxigênio. Então, como ela vai estar só com células jovens, esta criança RH positiva, que é a segunda gravidez, ela não tem possibilidade de transporte. Só tem células jovens. E, óbvio, tem como evitar a morte dessa criança? Teria, teria, teria como evitar. Bueno, durante os exames pré-natal, já sabendo-se desta gravidez, numa mãe RH negativa, o que que se faria na hora do parto? Sabendo que não tem como controlar estas hemácias poderem passar para a mãe. Nós colocaríamos na mãe, antes dela se estimular, porque precisa de um tempo para produzir os anticorpos. Então, antes dela se estimular, nós aplicaríamos nela um soro anti-RH, um soro externo anti-RH, ou seja, destruiria as células da criança, que, porventura, que, porventura, passou ali na hora do parto, sem estimular. Ou seja, nós tentaríamos evitar esta estimulação pelo corpo da mãe, injetando nela, então, um soro anti-RH. Toda vez que essa mãe tiver um parto de crianças RH positivo, ela vai ter que, na hora do parto, tomar. Isso evitaria que a segunda criança viesse à óbito. É a única maneira de fazer isso. E, como eu comentei para vocês, para hospitais de regiões metropolitanas, regiões mais bem abastecidas, esta criança teria que fazer uma transfusão geral e, aos poucos, irem injetando nela sangue RH negativo, para evitar as destruições e coagulações. Depois, a própria criança vai substituindo, aos poucos, pelo seu próprio sangue. Não teria incompatibilidade nenhuma. Ô, senhor. Fala. Tá, mas aí a mãe, ela... Pode voltar no slide, por favor? Claro. Tá, a mãe, ela é positiva, né? Ela é negativa, né? Ela é negativa, isso. Tá, aí ela falou que ela casou com um cara positivo e aí a criança veio positiva. Positiva. Aí teve essa eristoblastóide e tal. Mas se no segundo parto ela casar com um cara que também é negativo, vai acontecer isso? Não, não, não. O... Só vai haver problema, só vai haver problema num segundo parto, é a criança ser positiva. Por exemplo, tá? Vamos imaginar esse caso que eu tô botando, mas vamos deixar o pai positivo. Porque o pai... Tá, vamos botar aqui. Bom, o pai da criança é RH positivo, mas ele é heterozigoto. A mãe é homozigoto recessiva. Então, a criança pode ser positiva, se houver esse encontro aqui, mas ela pode ser negativa. Tá? Então, vamos ao caso aqui, né? Não. Na segunda gravidez nasceu uma criança RH negativa. Ela teve problema? Não. Não. Mas na terceira gravidez nasceu uma criança RH positiva. Ela teve problema? Teve. Por quê? A mãe já foi estimulada pelo primeiro. Ou seja, não vai evitar, não vai evitar que uma criança... E não interessa se a segunda, terceira, quarta ou quinta gravidez dela, que venha um positivo, uma criança positiva. Ela vai combater essa criança positiva, porque ela já tem os anticorpos. Agora, nascendo, criança, a partir de agora, só negativa, ela não vai nem descobrir que tinha anticorpos. Não vai nem descobrir. Mesmo que não faça nada de pré-natal, ela nunca vai ter problema. Mas aí é uma sorte, né? Uma loteria, Arthur. É bem mais difícil. Então, a brincadeira, né? Que até cortou a internet, é que eu digo, ó, meninas, se tu é RH negativa, já escolhe o namorado pelo sistema RH. Ó, se tu é positivo, meu velho, só se tu for heterossegote, senão não caso contigo. Vai dar problema. Óbvio que a gente tem como evitar, mas já é um preparo extra para o casal. O casal tem que estar sempre com os pré-natais em dia, com os exames bem feitinho, tudo direitinho. E sabendo que a criança, a primeira criança é RH positiva, já se faz todo um preparo para a hora do parto não ter problema para uma segunda gravidez. Sacou, Arthur? Tranquilo? Tranquilo. Quer dizer, a tua hipótese, óbvio, né? Melhor ainda, né? Se ela casasse com um cara RH negativo, só ia ter filho RH negativo, não teria mais problema. Mas a partir do momento que ela resolver ter alguém positivo, iria ter. Não precisa ser a segunda, mas tem que ser o próximo nascimento de criança RH positiva. Muito bem. Outro problema gênico, ligado a sangue, que é muito famosa, inclusive, até na evolução, é a anemia falciforme. O que é essa anemia falciforme? Bom, as pessoas normais têm, isso aqui é relativo, a hemoglobina. Devem já se lembrar pelo nome que este aqui é realmente o responsável, na hemácia, essa molécula, pelo transporte de oxigênio. Então, é a hemoglobina. A hemoglobina normal, tu tem que ter alelos iguais, tu vai ter a hemoglobina normal. A hemoglobina sinclêmica, o que é sinclêmica? É a hemoglobina que é mutante. Ela tem, na verdade, uma alteração em um nucleotídeo, em apenas um aminoácido, porque hemoglobina é proteína. E está faltando, houve um erro em um aminoácido. Então, ela deforma a célula. O problema é que ela deforma a célula. Consequência disso é, óbvio, a criatura que só tem deformado as suas hemácias tem uma tendência grave a problemas orgânicos, como coagulações, dores, problemas em circulação, né? Então, há uma sobrecarga do corpo que pode levar à morte prematura dessa pessoa, justamente pelos efeitos colaterais que vão dar uma célula que tem uma forma de uma lua. A anemia branda é aquela em que o sangue da pessoa tem, ao mesmo tempo, células sinclêmicas, com anemia falcifórica, e células hemácias normais. Ou seja, isso aqui é um caso de codominância. Outro caso de codominância. Ou seja, aparece ao mesmo tempo hemácias defeituosas e normais. Então, é óbvio que vai ter problemas de saúde, mas há a possibilidade de sobrevivência desta pessoa. Então, olha a diferença que fica a hemácia normal em relação a sinclêmica. Está a anemia falcifórica. Por que anemia falcifórica? Porque essa célula aqui dura muito pouco no corpo. Ela rapidamente é destruída pelo baço. Consequência disto, tem poucas células em circulação, porque está sempre a destruição de células das hemácias estão sendo mais aceleradas. Como é que vai ser o transporte de oxigênio? Pois é, o metabolismo da pessoa vai estar complicadíssimo. E também tem uma sobrecarga sobre o baço destruindo excessivamente e a medula vermelha dos ossos tentando produzir e substituir essas células. Então, há uma circulação de tipos diferentes de células nessa pessoa. Esta consegue sobreviver com problemas de saúde, mas consegue. Esta aqui, caso não tenha um tratamento muito eficaz, não consegue às vezes chegar à vida adulta. É tão grave a anemia neste caso. Então, vocês estão vendo um caso de codominância. Hemoglobina normal só se for homozigota. A anemia grave é quem é o homozigoto. O heterozigoto é o camarada que tem uma anemia branda. E aí está uma questão que envolve, inclusive, um outro grupo sanguíneo, que a maioria das pessoas não sabe o seu grupo sanguíneo, quando é MN, o famoso sistema... Oxi, mas que sacros! Então, um pouco, pessoal, que voltou aqui a minha tela. Este sistema MN, pessoal, é muito fácil. Pessoas que têm... Ixi, de novo, ai que saco! Vou botar aqui mais embaixo para não dar problema na minha tela aqui de escrita. Olha, tem pessoas que têm o sangue... M. Qual é o seu genótipo? Qual é o genótipo dessa pessoa? Ela é homozigota. Olha, homozigota. Esta pessoa, se entrar em contato com outro grupo, que é o N, Então, ela pode produzir o quê? Anti... Antígeno O. Ela não reconhece o N. Então, tem o sangue... N. Qual é o genótipo? Bom, mas eles estão tudo dominante quando um filho surgir de uma pessoa que é M com uma pessoa que é N. Pois é, é uma codominância. Surge o sangue que não produz anticorpos, porque esse aqui produz anti-N. A pessoa que é M, N, M e N no genótipo. Então, sangue codominante, sangue N e sangue M. Então, não tem nada de complicado. Então, você pode receber de você mesmo, para não estimular a formar o quê? O anti-N. Uma vez, você pode receber do N, mas aí você vai ser estimulado a produzir. Você é estimulado a produzir. Tu também pode receber aqui o N, por N, de ti mesmo. Agora, o M e N é um camarada bom. É que nem o nosso AB. Ele pode receber dele mesmo, mas ele pode receber do N e pode receber do M. Ele é o receptor, neste caso, geral desse grupo. Porque ele não forma aglutininas. Ele não forma anticorpos. Então, ele pode receber de todo mundo. Mas qual é a situação que foi colocada aqui numa prova? O PF sempre ficou famosa pela questão de ter curso de medicina. Então, o pessoal tem bastante interesse também por esse vestibular. Maria pertence ao grupo sanguíneo AM fator. Então, A negativo M. Fernando BMN positivo. Dois filhos, está grávida de cinco meses, de um terceiro. Sabendo-se que o primeiro filho pertence ao grupo AMN RH positivo. Segundo, OM RH negativo. O que ele quer saber? Aqui está o problema. Aqui está o problema. Não quer saber o sexo, mas quer saber qual é a chance do terceiro filho ser OMN negativo. O que você tem que fazer quando tem toda uma descrição desta? Há necessidade de produzir um heredograma. Tem que produzir. Então, está lá. A nossa Maria. Está aqui o Fernão. Os dois filhos. Já e o que está em projeto. Aqui eu quero saber qual é a chance dele ocorrer. O que eu vou fazer? Primeiro, vou isolar, isolar os três fenótipos. Quais são os fenótipos em estudo? Quais são os fenótipos em estudo? Sistema AB0. Aqui eu já ia escrever esse sangue. Então, nós temos o sistema AB0. Tu vai trabalhar individual. Tu vai depois trabalhar individual o sistema RH. E vai trabalhar individual o sistema MN. Então, como tu quer desse aqui, tu quer a possibilidade de surgir o zero. Este aqui, tu quer o negativo. Este aqui, tu quer o codominante. MN. Tu quer tudo junto? Então, tu vai usar a regra do E. zero ou O, E negativo, E, MN. Como é que eu substituo isso aqui? Por uma operação de multiplicação. Multiplicação. Vou fazer o genótipo. só do sistema AB0 e calcular qual é a chance daquela criança ser O negativo. Não, só O negativo eu deixo para depois. Ela é A. Não sei o que tem do lado. Ela é B. Não sei o que tem do lado. Olhe para os filhos. Olhe para os filhos. Mas como que surge esta criança que é O, que é 0, 0? Dois alelos, 0, 0. É porque um veio de mãe e o outro veio de pai. Ou seja, os pais são heterozigotos para A e para B. 0, 0. Então, certamente, esta criança é A, 0. Não pode ser A, A, porque a mãe só pode para ela ser A ter dado o 0. Então, estou usando como inscrição do genótipo a própria letra do sangue e botando o seu alelo, quando é heterozigoto, o 0. Então, o O. Muito bem. Fiz isso. Então, qual é a chance de um casal, A, 0, B, 0, ter uma criança, O? O que você vai fazer? Olha ali. A criança podia ser A, B. Está aqui os gametas. Fiz um chiqueirinho imaginário. Podia ser B. A criança podia ser A, como aconteceu. E a criança tem viabilidade de ser O. Qual é a chance? Um quarto. Um quarto. Um quarto de ser O. Tá? Negativo e positivo. Negativo e positivo. Negativo. Rzinho. Rzinho. Positivo. Buena. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. Mas, como nasceu essa criança negativa, um alelo veio da mãe. O outro alelo tem que ter vindo do pai. Então, eu acabei de descobrir qual é o genótipo dos pais. Já posso calcular qual é a chance de ter uma criança negativa. Está aqui gameta e aqui está... Da mãe. Chance. Vamos lá. Aqui é positivo. Aqui. Opa. Calma que eu botei já meio rápido. Ali já é negativo. Negativo. Positivo. Negativo. De quatro possibilidades, metade é favorável. Metade é favorável. Então, ó. Um. Meio. Ou se tu quiser botar dois quartos, não tem problema nenhum. E agora temos ainda... Veja, estou fazendo totalmente separado. Não faz junto que dá uma confusão muito grande. M. Lembra, né? M só se for em homozigose. Só se for em homozigose. Este é MN. MN. Qual é a chance ser o sangue MN do pai? Não é os gametas da mãe. É só M. O pai é que é MN. Fecundações. Vamos lá. Olha aqui. Vai ser que nem a mãe. Este outro que nem a mãe. E, finalmente, aqui embaixo, todos vão ser MN. Todos serão MN. Então, metade. Resposta final. Tu tem que multiplicar um quarto por um meio. O resultado por um meio. Então, resposta tu vai dar. Um quarto para ser O. Ou zero. Multiplica. Porque tu quer junto RH negativo. Qual é a chance? Um meio. Qual é a chance de ser MN? Tu multiplica de novo. Um meio. Tranquilo? Ó. Quatro vezes duas, oito. Oito vezes duas, dezesseis. Resposta. Um para dezesseis. Um para dezesseis. Ou seja, é muito. Difícil dessa combinação ocorrer. O que que eu fiz? Trabalhei com três fenótipos ligados a sangue. Mas eu não trabalhei eles juntos. Olhei ponto a ponto entre pais e filhos para estabelecer o genótipo dos pais. E fiz aí, né? Como o pessoal gosta de chamar, o quadro de pinê de chiqueirinho. Separados. Só que aqui eu não botei as retinhas porque fica mais poluído ainda. Perguntas? Não é uma questão fácil. É uma questão trabalhosa. Mas é um bom exercício. É um bom exercício. Pois bem. Muito, muito, muito frequente em provas. Ou seja, gostar. E a URGS, em particular, gosta muito dessas heranças relacionadas aos cromossomos sexuais. Em especial, óbvio, o cromossomo X. Lembrando que o cromossomo X, ele é maior que o cromossomo Y. Então, tem alguns alelos que não estão no Y. Esta parte superior aqui, ó. Vocês veem, não tem correspondência alélica no Y. Então, é uma região diferencial do X. A gente chama genes ligados ao sexo. Ou, hoje, a gente é mais preciso ao cromossomo X. Ligados ao cromossomo X. Agora, existe uma região que não tem alelos no X. Só está no Y. Então, a gente chama de restrito aos sexos holandricos. Olo é todo. Andria, masculino. Então, aqui tem a posição, inclusive, de um gene específico para determinar a genitália masculina. Ele está nesta região. Nesta região. E também os genes holandricos. Então, no caso aí, a característica mais frequente é aquela dos pelos da orelha. A hipertricose das orelhas. E aqui está uma região que é parcialmente ligada ao sexo. Por que parcialmente? Bom, está nos cromossomos sexuais. Então, por isso, parcialmente ligada ao sexo. Então, não é autossômica. Mas tem alelos, tanto no um quanto no outro. O gene que eu estava falando, que está relacionado à produção da genitália masculina, quando ele entra em atividade, Então, transforma uma genitália genérica do embrião na genitália masculina. Principalmente pela ação de hormônios. Então, está no braço menor. Naquela partezinha de cima ali do outro desenho. E estava duplicado. Aqui ele não está duplicado. Se ele estiver ausente, se houver, por exemplo, uma mutação, que se perca esse gene escrai aqui do Y, então, mesmo que seja uma pessoa XY, ela vai ter genitália feminina. Se perder isso aqui. Agora, se este camarada, nesta perda, por exemplo, ele migra para o cromossomo X, tu poderia, então, ter o inverso. Cromossomicamente é uma mulher, mas a genitália e todas as outras características é de um homem. Isso aqui é só para dizer para vocês que as pessoas que gostam de se chamar conservadoras, dizem XX, é mulher, tem que ser rosa, o outro XY tem que ser azul, isso é homem. Não é bem assim. Geneticamente não é assim. Pode haver a perda desse gene pular para o X e, então, eu tenho uma mulher e aqui eu teria um homem. É a genitália. Cromossomicamente não muito. Cromossomicamente não muito. Então, para definir o sexo biológico, não é os cromossomos, é o gene. É um gene. E é ele que, ao estimular a produção de hormônios pelos testículos que estão em desenvolvimento, que vai fazer as características restantes da genitália ficar masculina. Então, uma curiosidade aí para vocês. Herância ligada ao sexo recessiva. Recessiva. É muito alto a descrição de uma doença ligada ao sexo recessiva. Aparecer uma doença, uma anomalia nos homens do que nas mulheres. Então, é mais frequente porque os homens só têm um X e as mulheres têm que ter duas vezes. A mãe afetada, cuidado, a mãe afetada pela doença vai ter que todos os filhos dela também terão a doença porque ela manda o X para os filhos. Então, se ela é afetada, vamos escrever aqui, uma mãe afetada. Vamos lá, O, X, X e ela tem um gene lá. Vou botar um A que torna ela afetada. Ela passa para todos os meninos. O pai vai dar o Y. E passa, óbvio, para todas as meninas e se tem um pai normal, todas as meninas são heterozigotas. Heterozigotas. Só que tu diz assim, ó, quem tem o gene para a doença e é heterozigoto pode ser chamado de por... portadores. Então, tem a doença, são portadores. Este aqui tem a doença, por isso chamado afetado. Homem afetado passa para todas as filhas e nunca para os meninos. Agora, olha aqui, ó, inverte. O cara é afetado. Para os meninos, ele passa o Y. os meninos têm uma mãe normal, não tem nada. Agora, as meninas, ó, todas elas serão portadoras se a mãe é normal. Então, isso aqui, heterozigota ou portadora. Pai afetado, nunca vai passar o gene por os meninos, só para as meninas. Então, na... amanhã, aliás, né, devem avisar vocês, amanhã, no final, último período, biologia, a gente trabalha aí, então, com algumas doenças ligadas ao cromossomo X que caem, que é hemofilia, o daltonismo. mas aí, a gente passa para o dia de amanhã trabalhar com esta temática. Falou, Grisado? Então, se agasalhe e daqui um pouco tem aula aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Uma boa noite para vocês. Tchau.